Olá! Antes de mais nada, eu queria me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou a Mariana Rocha e eu trabalho para ajudar a sua vida a ficar mais leve, feliz, tranquila, com algumas técnicas, práticas e conhecimentos que eu adquiri ao longo da vida, estudando, praticando principalmente. Eu acho que é assim que a gente transforma a nossa vida. Hoje eu quero conversar com vocês e trazer uma prática mesmo de consciência corporal. A gente fala tanto em consciência, né? Está até na moda agora, né? Expansão da consciência. E a consciência nada mais é do que a gente trazer para o nosso conhecimento. Ou, no caso da expansão da consciência, expandir além do que é sabido pela gente mesmo e acessar conhecimentos que podem estar no nosso subconsciente ou em outros lugares. Interessante, né? Mas, vamos trazer de uma forma prática e simples essa consciência da nossa vida. E a consciência, principalmente, é focada no aqui e agora. E é isso que eu quero fazer com vocês. Trazer a atenção para vocês para o presente. Trazer a consciência de vocês para o agora. E uma das maneiras mais fáceis de fazer isso é conectar com o corpo. O nosso corpo está aqui agora. Então, quando a gente traz a atenção para ele, a gente vem para o presente. E para trazer essa consciência e sentir o nosso corpo, é necessário parar, praticar e levar a atenção intencionalmente. Te faço um convite agora a fazer essa prática comigo. Vamos lá? Primeiro, eu peço que você encontre uma postura confortável para você. Se você já está sentado faz muito tempo, quiser dar uma levantada, mexe um pouco as pernas. Pode dar uma espreguiçada. Abraço lá em cima. Respira, dá uma alongada. Sente, escuta o seu corpo. Vê qual movimento ele quer fazer. Pode dar um giro no pescoço para um lado, um giro para o outro. Mexe um pouquinho assim as mãos. Se você está trabalhando agora, está digitando. Traz atenção aqui para os seus dedos. Mexe um pouquinho. Une as mãos. Faz um movimento giratório dos pulsos. Escuta o seu corpo e faz o movimento, o que você sentir, o que quer fazer com ele agora. Se estiver sentado em uma cadeira, eu peço para você colocar a planta dos pés no chão. Se você estiver sentado no chão, se você quiser deitar, tudo pode. O importante é que você sinta confortável, que você conecte com você e aproveita que são só alguns minutos para você tirar para você. Vamos lá? Encontrou sua postura? Agora, eu peço que você respire profundamente. Pelo menos três vezes, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. E pode soltar bem forte, assim, soprando mesmo. No seu ritmo, no seu tempo, não tem um certo e errado. É o seu ritmo do momento, tá bom? Inspira pelo nariz. Mais uma vez. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Agora, você vai inspirar e expirar só pelas narinas, ao longo de todo o resto do nosso processo, da nossa prática, tá? O que essa primeira respiração faz? Ela ajuda a ativar o nosso sistema nervoso central para trazer um pouco de relaxamento. Inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Agora, a gente vai trabalhar bastante a consciência, a gente vai explorar os nossos sentidos, inspirando só pelas narinas, tá bom? Se você ainda não está confortável, encontra a postura para você ficar a maior parte do tempo da prática agora, tá bom? Vamos centrar um pouquinho na gente, em quem você é. Olha o seu entorno, se você quiser. Toma ciência de onde você está. De onde está esse seu corpo agora? Se você está sentado no escritório, se você está em casa, fazendo home office, se você está num momento de relaxamento, se você está participando de uma reunião importante, se você está num break para você. Encontra o seu momento, veja onde você está agora. Veja onde está o seu corpo agora. Então, eu te convido a fechar os olhos. Se você quiser, pode fechar os olhos ou deixá-los entreabertos, com o foco desfocado assim na frente, de onde você estiver sentado, onde você estiver deitado ou em pé, tá? E só respira pelas narinas e traz a sua atenção para a sensação que o ar traz para a sua narina, quando você inspira. Observa qual é a temperatura que o ar entra. E qual é a temperatura que ele sai. Leva atenção na sua narina. É uma atenção, um foco bem sutil. E observa agora como a sua respiração, por si só, já movimenta o seu corpo. E você vai explorar essa curiosidade como se fosse a curiosidade de uma criança, de estar vendo algo novo pela primeira vez. Observa o trajeto que o ar percorre dentro de você. A partir do momento que ele passa pela sua narina, para onde ele vai? Quais partes do seu corpo se movimentam enquanto você respira? Onde você tem a sensação de expansão? E onde você tem a sensação de relaxamento ou tensão? Só isso. Se a cabeça avagar para qualquer pensamento, qualquer atividade extra do que a gente está fazendo agora, é só voltar gentilmente o seu foco para o aqui e agora, observando a sua respiração. Respira no seu ritmo, no seu tempo. Conforme você inspira, faz o movimento do seu abdômen todo expandindo. E quando você solta o ar, é como se fosse um balão que fosse murchando. Respira no seu tempo. Respira no seu tempo. Observe esse movimento de expansão e contração. Quando você inspira e quando você expira. Só observa. Observa agora no seu corpo, onde você se sente relaxado. Respira no seu corpo. Respira no seu corpo. Observa onde você se sente tenso. Se existe alguma parte do seu corpo que você está tensionando ou que já está tensa. E assim que você encontrar esse ponto, leva a sua respiração para lá e através da sua respiração, você desbloqueia essa tensão e encontra pontos de relaxamento. Observa como é que está a musculatura da sua face, se ela está relaxada ou contraída. Para facilitar, você pode até franzir bem a testa e depois soltar e relaxar. A gente normalmente tem muita tensão nos ombros por ficar muito sentado, trabalhando. Ou tensão mesmo das nossas emoções que trazem essa informação para o nosso corpo. Então, eu convido a você a levantar o seu ombro em direção à sua orelha, tensiona, tensiona e depois solta ele e relaxa. Deixa ele mais afastado das suas orelhas, mais para baixo. E continua respirando e levando a respiração para todos esses pontos. E agora eu te convido a escutar, a levar atenção para os seus ouvidos, ouvir o que está ao seu entorno agora. Pode ser o som da minha voz, pode ser o som do vento no fundo de onde eu estou. Pode ser algum barulho, música aí na sua casa, no seu escritório, onde você estiver. Observe o som, os sons, os barulhos. Leva sua atenção a isso agora. E a cada respiração, você vai identificando o som. Pode ser o som também do seu respirar. Leva a palma da sua mão no centro do seu peito e sinta o seu coração bater. O barulho interno do seu coração. Se a cabeça avagar, for para qualquer pensamento, simplesmente e sempre gentilmente com você, retorna atenção à prática, à respiração. E agora eu quero que você sinta qual é a temperatura de onde você está agora. Você está quente? Está quente? Está frio? Você está com o ar-condicionado ligado? Você está se sentindo confortável com essa temperatura? Você está com a manga comprida que está encostando na sua pele? Ou você está com a manga curta e sente o ar, o toque do ar ou do vento na sua pele? Vamos explorar um pouco o seu tato. A mão que já está no centro do seu peito, no coração, sente um pouco bater uma pele sobre pele, uma mão sobre a outra. O toque. Pode relaxar as mãos sobre as coxas. Enquanto você respira, sinta o cheiro, o aroma de onde você está. Pode ser na sua casa, às vezes alguém acabou de passar um café. Ou você está no escritório, alguém jogou uma essência. Qual é o próprio cheiro da sua sala, dos seus eletrônicos juntos? Qual é o aroma, qual é o cheiro, qual é a essência, o que você sente quando você respira? A gente está explorando um pouco agora do olfato. Aproveitando, vamos levar a nossa atenção agora ao paladar. Qual o gosto você está na boca agora? Quem sabe você acabou de almoçar, ou acabou de tomar o café da manhã. Ou comeu um lanche à tarde. Quem sabe você só toma um copo d'água, um cafezinho, um chá. Qual o gosto você sente na boca agora? Se quiser, pode explorar um pouco com a língua, o seu palado. Às vezes você acabou de escovar o dente. Qual é o seu paladar agora? Identifica, observa. Não tem certo nem errado, é apenas observação. Respira profundamente. Volta a conectar com a sua respiração. Sintoniza com a sua respiração, com o seu corpo ao respirar. Faz uma respiração profunda. Começa a voltar. Estou aqui agora. No seu ritmo, pode mexer os dedos dos pés, os dedos das mãos. Vem voltando devagar nessa experiência, dessa prática, explorando as sensações, explorando o seu corpo. Trazendo a consciência para as partes do seu corpo. Trazendo a consciência para os seus sentidos. Trazendo consciência para o aqui e o agora. Respira mais uma vez profundamente. E quando você se sentir confortável, pode abrir os seus olhos no seu tempo e sempre sendo muito gentil com você. Bem-vindo de volta. Bem-vinda de volta. Essa é uma prática um pouquinho mais curta. Eu espero que você tenha aproveitado e que você possa ter sentido conexão com o momento presente. Conexão com a sua consciência, com a consciência corporal e dos seus sentidos. Muito obrigada por ter participado comigo e eu te vejo em um próximo vídeo. Namastê. Tchau. 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 Tchau.